E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Toma um grilo, suave na nave? Beleza? De boa na lagoa? Como vocês estão? Só na paz? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia enfim, problema de saúde, aumentar seu grau de prevenção contra doenças realmente ganhar mais autonomia física, mental e de forma geral ser uma pessoa com maior qualidade de vida com uma expectativa de vida maior e vivendo bem, né? Porque do que adianta você viver 70, 80, 90 anos mas a partir dos 50 você já começa a perder mobilidade a partir dos 60 já depende de alguém e assim por diante, ok? E no vídeo de hoje o foco que eu estarei trazendo aqui é por que acontece, como acontece os problemas comuns, né? gastrointestinais, claro que tem inúmeros mas por que ocorre a gastrite, refluxo, azia enfim, são basicamente, praticamente a mesma coisa claro, com uma diferença de um ou de outro mas tem a mesma causa são mais ou menos os mesmos sintomas enfim, ambos são absolutamente preveníveis ou quem já tem são absolutamente reversivos, né? curáveis porque realmente, né? assim como qualquer outro problema de saúde o que acontece no seu dia a dia vai depender do seu estilo de vida vai depender das suas escolhas alimentares da qualidade do seu sono se você é sedentário se você pratica atividade física e caminhada apesar de fazer bem mas não é as principais eu já fiz vídeo sobre isso também enfim você optar por um estilo de vida saudável vai causar realmente diferença gigantesca uma mudança de água para o vinho na sua vida e quanto a gastrite, refluxo, azia elas têm basicamente a mesma causa não é apesar do que a medicina convencional diz de que você está com muito ácido e isso está subindo e está causando a queimação e você precisa tomar o mefrazol o pantoprazol remédios para você aumentar o faturamento o lucro deles isso não é verdade cerca de 90, 95% dos casos de algum desses problemas não é por excesso de ácido é por falta de ácido na verdade, o seu estômago se você estudar um pouco de fisiologia, de biologia e assim por diante você vai ver que o estômago ele tem tudo preparado para de fato ser ácido ele tem que ser ácido é o ácido clorídrico é o suco gástrico que vai dissolver as proteínas da sua alimentação que vai começar a digerir carboidratos e gorduras apesar desse serviço ser mais completo meus intestinos mas enfim o estômago ele tem que ser ácido o problema desses três dessas três doenças digamos assim na verdade é um sintoma de que suas escolhas alimentares e claro que também tem impacto emocional de sono e assim por diante mas o básico diria aí que 70% 80% melhora só com mudança alimentar ou até mais na verdade é por causa do revestimento da mucosa estomacal do revestimento gástrico digamos assim do que está envolvendo a parede eu ia falar intestinal mas enfim a parede estomacal porque apesar de ser ácido porque o estômago é preparado para ser ácido porque em volta dele no revestimento das paredes estomacais tem um revestimento específico preparado para suportar esse ácido para que o ácido não fosse dissolvendo a parede estomacal e claro iria te matar logo nas primeiras semanas de vida provavelmente então para você melhorar o revestimento da mucosa intestinal você tem que fazer escolhas saudáveis de hábitos de vida especialmente as alimentares se você come tem por base da sua alimentação o excesso de industrializados processados com cheio de courantes conservantes enfim excesso de açúcares refinados de óleos vegetais gordura trans gordura boa gordura natural é saudável mas você tem que evitar as gorduras industrializadas processadas enfim você realmente vai ter um impacto negativo na sua vida esqueci também os vaticínios e trigo e o glúten que é a proteína do trigo que é um dos principais também para afetar a mucosa estomacal intestinal porque ele vai afetar a permeabilidade seletiva que nosso sistema digestório tem de permitir a entrada de nutrientes e eliminação de toxinas então a absorção de nutrientes vai ficando cada vez mais prejudicada e a eliminação de toxinas cada vez menos eficiente ou seja você vai absorver menos nutrientes e vai ter mais toxinas no seu corpo e uma cascata de outras reações se fosse ficar falando aqui o vídeo seria muito longo mas o básico que você precisa saber o principal para prevenir esse problema se você já está começando a ter um empaixamento excesso de gases uma digestão prejudicada prolongada você sente que antes você digeria melhor e agora nem tanto você precisa eliminar ou reduzir de forma substancial realmente realocando o consumo desses alimentos apenas para momentos especiais com seus amigos familiares enfim você realmente tem que ter uma mudança de estilo de vida uma mudança alimentar e se você fizer essa mudança é perceptível que já nas primeiras semanas viria até na primeira você já vai perceber melhoras mas a melhora significativa mesmo é aí com um mês três meses e realmente isso vai regular a quantidade do seu ácido clorídrico do seu suco gástrico para realmente aumentar ele para regular a quantidade que de fato deve ter vai melhorar a qualidade dele a eficiência digestiva e vai principalmente melhorar a mucosa intestinal o estomacal realmente precavendo esses problemas então aí no decorrer da semana mais cedo ou mais tarde se você fizer escolher estifatos saudáveis sem alimentos industrializados processados cheio de corantes conservantes açúcares refinados laticínios trigo glúten ou seja a extrema maioria do que são industrializados você realmente vai melhorar se você já tem um problema diagnosticado mais cedo ou mais tarde você vai reverter e aí é básico é simples muitas vezes não fácil porque realmente cada um desses produtos biscoitos bolachas sorvetes refrigerantes óleos que usamos na cozinha margarina e tudo mais tem substâncias além dessas que são gluciantes glutamato monossódico que é um excitatório do sistema nervoso todas essas substâncias o corpo vai pedir cada vez mais então você realmente vai depender de pessoa para pessoa tem pessoa que vai ser mais fácil largar sendo radical hoje está comendo e amanhã já exclui tudo o que tem na cozinha doa joga fora e tem outras que vai ser gradativas mas o importante é você mudar cada passo em direção à sua saúde é benéfico vai te trazer benefícios e você vai perceber de tempos em tempos uma coisa que melhorou aqui outra coisa que melhorou ali e assim por diante então faça o teste não precisa nem acreditar em mim ou em qualquer outra pessoa que fala aqui na internet sobre qualquer problema de saúde apenas reveja por si mesmo com a alimentação será que se você vivesse 500 anos atrás mil anos atrás milhares de anos atrás você teria sorvete você teria biscoitos você teria pizza pães pães até existia só que o trigo da época de Jesus é uma espécie diferente do trigo de hoje com mais de 20 cromossomos a menos e o trigo de hoje além de ter o dobro ou mais de cromossomos também tem uma concentração aí no mínimo maior né de 400% de glúten a mais que é uma proteína altamente inflamatória que nenhum ser humano consegue digerir a última mudança genética foi há 10 mil anos atrás o trigo apesar de existir já né só que era totalmente diferente como dito chegava nem perto do que é hoje é como você comparar um processo inflamatório no nível de um Fusca e de uma Ferrari né e e outra coisa também que o estilo de vida né de todos os nossos ancestrais eram totalmente saudáveis no geral a alimentação era totalmente pura né sem contaminantes sem agrotóxicos sem metais tóxicos com água pura com sem poluição com sono regulado com prática de exercício físico e todos esses outros fatores então né mesmo que tivesse o glúten na concentração que tem hoje não seria algo significativo de problema de saúde por todo esse conjunto de fatores então faça o que está ao seu alcance faça esse teste né não precisa acreditar em mim faça aí um teste de duas semanas quatro semanas pra realmente ver se causa diferença ou não e aí depois você volta aqui nos comentários e fala se eu na verdade não é eu são os estudos científicos estavam certos ou não ok mas basicamente é isso galera escolha opções saudáveis alimentos de origem animal legumes vegetais que mesmo com agrotóxico serão trilhões de vezes melhores do que um biscoito do que uma bolacha do que um salgadinho do que um bolo do que um pão do que um refrigerante do que um sorvete assim por diante beleza mas basicamente é isso tamo junto se você gostou se inscreva no canal aperte o sininho pra receber os próximos vídeos compartilha esse vídeo com seus amigos familiares se você conhece também alguém que tem refluxo azia enfim qualquer problema digestivo que seja beleza mas é isso aí se você gostou dá o like se você não gostou dá o dislike comenta porque você não gostou pra eu sempre poder estar melhorando sucesso uma saúde de excelência pra todos nós até o próximo vídeo falou Tchau Tchau